Eu como entrei no marketing, começo um bocado pela parte académica, eu quando terminei o liceu fui para gestão de empresas para a Faculdade de Economia em Coimbra e foram dois anos que foi tudo muito bom menos a parte do estudar, ou seja, e ao final de dois anos tenho uma mãe que é professora de matemática e a minha mãe me perguntou-me, queres continuar a estudar? Não queres? Se quer, então é melhor procurarmos outra seleção para ti. E assim foi. E acabei por ingressar no IPAM do Porto, para mim era mais próximo na altura a Aveiro, mas acabei por ingressar no IPAM do Porto na altura pelo menos o corpo de centro era mais conceituável e acabei por ter essa possibilidade também e acabei por vir aqui para aeroporto. Entretanto, depois com o decorrer do curso normal, acabei por terminar, faltavam-me apenas duas cadeiras, se não me engano na altura do estágio curricular e acabei por ingressar numa consultora na zona da Aveiro e pronto, e foi aí que foi a minha primeira experiência profissional, se bem que eu enquanto estudava fiz um pouco de merchandising e tudo mais, de marketing farmacêutico, ou seja, mas era um trabalho pouco regular, só de dois dias de quinzenalmente, ou seja, na altura, por exemplo, agora de chegar o outono, inverno, eram os anticripintos, então era preciso colocar nas farmácias todas, a promoção, o merchandising e tudo mais por aí fora, e foi aí que eu comecei. Mas quando fui para a consultora foi efetivamente ali a primeira experiência mais a sério, ainda foi o estágio curricular, foram seis meses, foi um semestre, e correu muito bem, correu tão bem que eles propuseram-me, eu não tinha terminado, já me estavam a propor contrato de trabalho. Pronto, e efetivamente foi aí que comecei depois a aplicar um pouco dos conhecimentos, até que as coisas com a própria consultora não começaram a correr muito bem, ou seja, a parte dos negócios que ela tinha e tudo mais, e comecei a sentir que ali não tinha muito mais para dar, e então acabei por eu próprio tomar a iniciativa de me despedir, e tive ali algum tempo ainda a perceber o que é que ia fazer, o que é que não ia, até que surgiu uma oportunidade da zona onde eu sou, surgiu uma pequena agência de publicidade, a típica agência que faz o filhete para a drogaria, para não sei o quê, pronto, e acabei por assumir ali um bocado a parte comercial e a parte de marketing, e depois começámos também a ter, com a altura das autárquicas, na altura foi uma altura de autárquicas, começámos por ter ali um ou dois candidatos mais regionais, e foi aí que efetivamente começámos a dar os primeiros passos, e eu a incutir a questão do digital. Lembro-me perfeitamente, ou seja, as redes sociais, na altura se utilizava muito fazer aplicações para o próprio Facebook, e pronto, e começámos ali a criar alguma interação, o email marketing, mas não foi fácil, numa altura em estar ali a explicar a pessoas que têm pequenos negócios, já nem são médias empresas, pequenas empresas, e que isto poderia potenciar, não foi fácil. Passado dois, três anos, ou seja, já notava que efetivamente havia uma vertente muito mais digital em mim, e a própria relação também com o dono da empresa não estava assim muito famosa, porque era uma pessoa, não tinha um trato pessoal muito bom, pronto, e eu privilegi muito isso na minha relação profissional, e então mais uma vez com outra pessoa, e com minha mulher na altura, e também com outro colega que já tinha trabalhado comigo nessa tal consultora em Aveiro, acabámos por lançar o desafio de criar uma agência, e assim criámos aquela que nós achámos, e temos quase certeza que foi a primeira agência dedicada ao digital em Aveiro, que era a L4D, e correu bastante bem, ou seja, começámos no escritório de casa, passado pouco tempo estávamos no co-working, e depois já tínhamos o nosso próprio espaço, e crescemos relativamente bem, e foi efetivamente a ida para a criação da agência, ou seja, não só a responsabilidade de gestão, mas também de implementação, de projetos, de estratégia, de gestão de projetos, de clientes e tudo mais, que efetivamente deu aqui um... acabou-se maior e que permitiu, que eu acho que hoje em dia foi extremamente importante para aquilo que eu sou enquanto profissional, e então aqui a questão digital foi aí que efetivamente se fez o clique, nessa parte digital. Passado três anos de ter a agência, surgiu um convite de uma empresa ligada à indústria, a geradores, e fui à entrevista e tudo mais, e surgiu a oportunidade de assumir o departamento de marketing da empresa, uma empresa claramente B2B na altura, muito orientada para o mercado internacional, cerca de 80%, com cerca de 60, 70 colaboradores na altura, não me recordo bem, e pronto, e foi efetivamente o assumir esse cargo, a responsabilidade, a dedicação único só ao projeto, que era uma coisa que eu queria, já enquanto estudava, que era poder trabalhar uma única marca, ou seja, quando temos agência é normal nós estarmos a trabalhar um cliente de transportes, mas a seguir da área alimentar, e depois da área de serviço, uma coisa qualquer, e então eu queria ter o foco só num único negócio, e acho que isso foi vantajoso para a empresa, que eu acabei por ir, como responsável de marketing, que era agropel, e também para mim, quanto profissional, e realmente as coisas aí correram muito bem, conseguimos incutir uma dinâmica muito digital na empresa, muito atual, uma empresa que é líder nacional, mas está longe de ser líder mundial, porque os players são muito, muito grandes, com outra capacidade de investimento e financiamento, mas nós conseguimos efetivamente colocarmos-nos no topo a nível de notoriedade, e a nível de comunicação, e até ser algo disruptivos no tipo de comunicação que fizemos, e aumentar bastante, juntamente com todo o resto da empresa, as mudanças todas que existiram na empresa, e conseguimos em três anos, a faturação duplicou, mais do que duplicou, a nível de recursos humanos também mais do que duplicou, a nível de employer branding foi muito importante, e hoje continuada a cartas, felizmente, e pronto, então, assim, esta passagem para a parte da indústria foi algo extremamente interessante e desafiante, porque era um mundo que eu não tinha conhecimento, e pronto, e agora o novo desafio na PECOL, que é uma empresa com uma capacidade enorme, gigante, é um grupo com cerca de 700 pessoas, com desafios muito diferentes daqueles que eu tive até hoje, com a possibilidade de implementar, com grande confiança na parte da direcção geral, naquilo que é o futuro e para onde se deve caminhar a nível digital, mas ao mesmo tempo com muito cuidado nos clientes que nós temos, e também na força de vendas que temos, porque é uma empresa que tem cerca de 85 vendedores na rua, ou seja, então tudo o que se faz é sempre também em prol de ajudar a que quando um vendedor consegue chegar a um potencial cliente, ou um cliente atual, até que se torne mais fácil a venda. Então estamos a criar a estrutura toda à volta da empresa, e a utilização dos meios mais digitais para efetivamente capacitar a empresa de estar atual, é para potenciar aquilo que já é, mas realmente é uma empresa com uma capacidade de evolução fantástica. Muita, ou seja, eu apanhei isso um pouco nas empresas João de Passo e na concorrência, porque assim, a partir do momento em que começamos a fazer uma análise de concorrência mais profunda, começamos a perceber que efetivamente as marcas ainda não exploram toda a capacidade e atenção, e eu já nem falo de concorrência a nível nacional, mais uma vez neste caso, a grande concorrência são multinacionais, ou seja, e multinacionais com uma forte presença, não só em Portugal, mas a nível mundial, mas mesmo assim, apesar de estarem já mais à frente em alguns aspectos, nota-se que, aliás, o pouco tempo que já temos, a equipa que já tem da parte digital na PECOL, já se nota que a própria concorrência já começou a notar e já começou a fazer algumas coisas, e isso é perfeitamente normal, e quem está deste lado sente isso. Mas essa literacia digital ainda se nota muito, 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 muito. Ou seja, muitas das vezes, reuniões que existem, ou conceitos que é necessário implementar, ou a exploração dos diversos meios, ainda requerem de muita explicação perante as pessoas. E noto isso em alguns colegas meus, que estão à frente de departamentos de marketing, que continuam, em grandes empresas, que continuam a utilizar processos, que eu, honestamente, dou mais um, dois anos para que, efetivamente, as pessoas que estão acima deles percebam, pá, desculpem, mas assim não dá mais. Podes trabalhar aqui há 20 anos, há 5, há 10, o que quer que seja, mas assim não dá mais. Eu concordo com aquilo que foi dito pela outra pessoa, que é, efetivamente, a questão da almofada, e quando existe conforto e as coisas até vão correndo mais ou menos, então, ou seja, a equipa que ganha não se mexe a um bocado assim, ou seja, as coisas estão a correr minimamente bem. Eu dou sempre o exemplo da recessão que nós tivemos a partir de 2013, mais ou menos, em que muitas empresas estavam confortáveis e muitas pessoas estavam confortáveis no cargo. A verdade é que, com o financiamento que foi cortado, a nível de créditos de banca e tudo mais, muitas empresas estrangularam. E o que é que aconteceu? A crise conseguiu eliminar também muito a empresa. Não é que não fosse benéfica para o mercado, mas eram empresas que, de certa forma, estavam muito dependentes do financiamento da banca. E, enquanto aquilo desce, iam e iam indo, até chegava uma altura, passavam a pastar outros, iam sobrevivendo assim e esganando-se cada vez mais. Aqui é um pouco igual, ou seja, é preciso que exista aqui alguma coisa e, quando eu digo alguma coisa, pode ser concorrência que comece a fazer diferente, podem ser colegas com novas ideias, porque não é fácil, efetivamente, chegar a uma empresa com uma cultura de muitos anos enrealizada de uma determinada forma de trabalhar e conseguirmos demonstrar que, efetivamente, agora se pode fazer de forma diferente. Isso acontece diariamente. Há essa noção até no interior da empresa. Mas eu acho que isso é um processo normal. Agora, também depende é das pessoas que vão assumir estes cargos, ou seja, vão trazer novas ideias, os novos meios e tudo mais. Essas pessoas também têm que ter a capacidade de perceber que, ok, eu entendo que se pode fazer de outra forma e sei até que vai trazer mais resultados. Mas também tenho que compreender que existem pessoas que estão, há muitos anos, realizadas numa determinada cultura e sistema que a empresa tem, e eu também não sou ninguém para chegar aqui fora e dizer, olha, desculpa, mas isso já não é assim. Porquê? Porque eu sei que daqui a 10 anos, se calhar nem tanto, vão chegar pessoas que vão dizer, olha, não é assim. E o que eu quero é que essas pessoas tenham o cuidado de explicar. E uma forma muito simples de explicar é com resultados. Eu sempre que vou dar formação a aulas, é das primeiras coisas que eu digo a isso, que é, o que eu estou aqui a dizer, imagina, é uma pós-graduação, e se tu, efetivamente, o teu módulo começa no início, uma das coisas que eu digo sempre é, aquilo que eu estou aqui a dizer, daqui a 6 meses, quando terminar a pós-graduação, provavelmente já deixou de ser verdade. Porquê? Porque basta, e como estavas a dizer, basta o algoritmo mudar e altera logo um pouco da estratégia toda que existe. E como eu estava a dizer, a questão do medir, o digital, porque tem esta capacidade, nós podemos medir quase no real time, não é? E isso permite também tu teres dados mais concretos e mais rápidos para ir-lhes mostrando às tais pessoas que não estão tão familiarizadas com esta questão do digital, olha, estão a perceber, se nós formos para este caminho, conseguimos assim. E isso acaba por depois, a próxima vez que apresentares uma ideia ou uma ação, as pessoas já terem outra predisposição para ouvir e para implementar. Porquê? Porque, de certa forma, com dados conseguiram perceber que não é conseguir substituir o trabalho que estão a fazer, porque eu nunca olho muito como substituir, eu olho sempre como um complemento. Porquê? Porque se eu hoje, se eu tenho uma pessoa que vai a empresas para tentar vender, uma das coisas que tem que acontecer quando essa pessoa lá chega é que a pessoa que vai estar com ela, sentar-se numa sala, responsável de compras ou o que quer que seja, essa pessoa já tem que ter ouvido falar da empresa que ela representa e, possivelmente, de alguns produtos. Ou seja, isso é a minha grande função. Para quê? Para que esta parte da negociação depois até é melhor para o vendedor, para o comercial. Ou seja, isto para dizer que isto não é para substituir ninguém, é um complemento e é isso que, de certa forma, é necessário incutir para dentro da empresa e tudo mais. Depois, a questão de isto ser tudo muito volátil. Isso é a verdade das verdades. E quem está na área digital e não consegue perceber isto, ou seja, eu antigamente, a minha mãe é professora de matemática e a minha mãe a preparar aulas prepara, se calhar, no ano, no início do outro ano e por aí fora. Ou seja, nós, por exemplo, a dar aulas é impossível, porque se calhar preparamos algo em janeiro, se calhar em maio já mudou qualquer coisa, ou seja, os slides, aquilo que tu vais apresentar, já tens que andar a mexer porque eu já vou ali qualquer coisa que mudou. E a questão da volatilidade da informação e dos algoritmos e tudo mais, é isso que nos traz. Temos que andar constantemente... Eu, muitas das vezes, vou a eventos que eu olho para o painel da hora de hoje e digo assim, isto eu acho que não me vai acrescentar nada. Mas, se calhar, há sempre ali qualquer coisa, desde o mesmo, ou eu saio lá a dizer assim, olha, afinal, não me acrescentou nada, pronto, não me acrescentou. Ou então, houve ali, nem que seja, 15 minutos de alguém que falou, ou 5 minutos, assim, isto realmente acrescentou-me aqui qualquer coisa para o meu know-how e vai-me conseguir... Já me aconteceu, por exemplo, aconteceu-me já com o Paulo Faustino, aqui há dois anos, uma coisa que ele falou, que efetivamente depois implementei e acabou por ter resultado. Há outras coisas, pronto, que efetivamente fala-se muito também, depois não... É os teóricos, é um bocadinho assim que nós temos no nosso país, é um bocadinho um país de teóricos, as pessoas gostam muito de falar e depois, quando vamos primer resultados práticos, também não existe. Mas pronto, mas a questão das coisas mudarem muito rapidamente é uma questão que também nos coloca sempre... E quem gosta desta adrenalina de andar sempre com coisas para fazer e atente e a informar-se, a questão do digital é o sítio certo para essas pessoas. A questão... E esses formatos, por exemplo, os formatos para redes sociais, é uma coisa que antigamente, olha, faz uma imagem e depois replicamos isto, hoje não, mete o formato assim, depois por causa do mobile e depois por causa do story, e depois por causa não sei de quê, mas depois... E depois o story não aparece nem sempre com as mesmas medidas num Samsung ou num Apple, percebes? Ou seja, existe sempre assim essa questão, mas eu acho que isso é um desafio e isso é interessante, porque assim, eu não sou efetivamente da geração mais cota, como estava já a dizer, com todo o respeito, nem sequer meto em causa, porque assim, nós temos grandes indústrias, onde não estou inseridos, que cresceram, pá, e que deram cartas com este tipo de estratégia. A verdade é que antigamente era assim... Aliás, eu ainda apanhei um bocadinho assim. Felizmente, eu acho que apanhei-me uma fase muito boa também, que foi... Eu ainda tenho aquela questão de eu conseguir perceber muito bem a questão mais tradicional e a questão moderna. Enquanto, provavelmente, a geração que vem depois de mim, a questão mais tradicional já vai ser assim um bocadinho um buraco negro para eles. Pronto, e eu gosto disso, de ter a sensibilidade que acho que tenho de perceber um bocado a parte tradicional, porque apanhei também, e porque também o fazemos na empresa onde eu estou, mas depois ter a possibilidade de transpor isso tudo para os meios digitais. E, efetivamente, não só o brainstorming, como a parte do briefing, como a parte da criatividade, como a parte da estratégia, depois muda muito. Porque, pá, uma coisa é... Como tu estavas a dizer, e há coisas muito engraçadas, aquelas casas antigas que têm os outdoors feitos em azulejos, a Mabora, o Licobeirão, e não sei o que, antigamente, ou seja, aquilo está lá há 50 anos, se for preciso, não é? Quer dizer, e nós neste momento não existe assim, mas eu acredito que existem estratégias online que conseguem perpetuar. E eu, por exemplo, não há nada que eu pense que não seja algo digital, algo para comunicar, seja onde for, por e-mail marketing, por vídeo, por social media, por o que quer que seja, em que eu não penso, não, eu estou-me a colocar isto, mas eu tenho que dar um ponto de contacto às pessoas, para elas entrarem comigo muito facilmente. Portanto, eu tenho em mente um bocado assim, que é a questão da conversão. E, infelizmente, ao longo do trabalho, não só na Grupel, como na PECOL, tenho de trabalhar com pessoas e tenho aprendido a fazerem-se cada vez melhor. E também a colocar isso como ponto de chave, não só na equipa que trabalha comigo, mas também nas pessoas que estão à minha volta, nos colegas, que é, não, nós vamos colocar isto, mas vamos tentar trazer retorno disto, que é para passar o quê? De despesa a investimento. Uma coisa que é investimento, traz retorno. Uma coisa que faz despesa, é colocar por colocar. E é aí que eu acho que também vamos bater um bocadinho, outra vez, na iletracia digital, quando vemos muitas marcas, ah, não, agora fiz um vídeo, vou meter no Facebook e 20 mil visualizações. Está bem. Pelo menos no texto do vídeo, colocaste pelo menos algum link para as pessoas poderem clicar e pedir informação sobre aquilo. Se calhar não, porquê que vales 20 mil visualizações? Não valem nada. É um bocadinho assim. Vale notoriedade. Canais, canais por cabo. E eu consumo muito desporto. Eu joguei, joguei basquete 15 anos, ou seja, sempre tive família ligada ao desporto, continuo a tentar manter-me ativo fisicamente, portanto, eu consumo muito desporto. Gosto, principalmente, de basquete, gosto muito de futebol, gosto muito de ténis, consumo muito. Já não tanto, até por falta de tempo e depois chegamos a casa e é a BBTV ou a Disney Channel ou qualquer coisa assim do género, estás a perceber? Pronto. Aí altera um bocado. Mas não, mas canais por cabo de informação, 5 notícias, TVI, TVI 24, RTP Informação, Netflix, mas o mais tradicional não. Os jornais não, porque está a consumo de informação toda digital, online, portanto, mas o meio de consumo está assim. Até os meus pais, eu lembro-me de ser mais novo e o meu pai na altura comprava o 24 Horas, acho que era o 24 Horas, que é uma espécie de correr da manhã mais antigo, se não me engano. E eu lembro-me de ele comprar aquilo religiosamente. Hoje em dia não compra. Porquê? Porque também tem as redes sociais e também consome a informação na hora. Portanto, as coisas mudaram e quando nós achamos que, ah, mas ainda há muita gente que não tem redes sociais. Não é bem assim. Não é bem assim. O meu pai tem mais de 60 anos, a minha mãe também, e criaram um bocado as redes sociais também para acompanhar os filhos já não estão em casa, depois neto, depois não sei o quê, um bocado para estar a par das fotografias como responde e tal e tudo mais. Mas a verdade é que já serve para muito a comunicação. ou seja, a questão de comprar o jornal já não, pelo menos na minha família, mais próxima, não. Eu tive uma estratégia na altura na Grupel de fazer. O público era muito, era um público muito masculino, nosso target. Então, em Portugal, quer se queira, quer não, em cada 10 homens, 9 gostam de futebol e 8 têm uma equipa dos 3 grandes, já um bocadinho assim. Ou seja, tanto é que basta ver os nossos canais por cabo e todos os dias há programas desportivos. Muitas vezes para discutir o sexo dos anos, mas não interessa, mas existe. Porquê? Porque tem audiência, a expressão também não existia. Então, um pouco a estratégia foi anunciar só em capas de jornais desportivos associados, principalmente no rescaldo dos derbis ou dos clássicos. e de preferência com caso de arbitragem, para as pessoas comprarem muito. Era um bocado assim. A questão é que hoje em dia já existe também muito nos canais de informação o quê? Convidar alguém para comentar as capas de jornais e a capa do jornal aparece com câmera, ou seja, com tempo de antena e então, se tiveres a tua marca na capa, consegues retrair dali um bocado. Pronto. Portanto, ainda se consegue fazer ali algumas coisas ou então a capa separas numa estação de serviço onde param milhares de pessoas por dia tu tens na banca os jornais todos e enquanto estás para fazer o pagamento do abastecimento da bomba estás a olhar e tens ali as capas e a tua marca está... Mas pronto, mas a estratégia foi só um bocado por causa disso. Mas o resto, pá, sim, a imprensa escrita tem muito que se reinventar. Eu não sei, se calhar aí até sabes melhor que eu, ou seja, também os bons jornalistas se calhar também estão um bocado fartos desta contra-informação e da falta de profissionalismo. Porquê? Porque os meus digitais ajudaram qualquer um entre aspas se intitulo jornalista. Certo? É muito fácil hoje fazer contra-informação e meter a opinião e colocar a opinião cá para fora, ou seja, esta utilização dos meios mais tradicionais onde efetivamente tínhamos jornalistas de categoria, pessoas que, quando escreviam, parava tudo para ler e hoje em dia, hoje em dia, essa pessoa pode fazer um artigo fantástico, mas dois minutos depois, já tens três blocos, páginas com cem mil seguidores, cientos mil seguidores a contrapor e a descrivalizar e eu acho que quem está do lado do jornalista acaba por dizer assim, pá, eu não estou para passar isto. Então, eu acho que isso também leva um bocado os bons jornalistas a desleixarem, não é eles desleixarem, mas é não estarem interessados em fazer determinado tipo de artigos. Então, acabamos por utilizar outras pessoas para esses artigos e depois acontecem os erros, pá, depois são posicionamentos, no caso da CMTV, neste caso, são posicionamentos, ou seja, eu trabalhava com o record e às vezes apresentavam campanhas para a CMTV e eu dizia não, porquê? Porque o posicionamento não me interessa, independentemente, porque assim, segundo os dados que me passavam era aquele posicionamento que tinha, até mesmo na imprensa escrita, os jornais mais vendidos, pá, mas é um posicionamento que depois não se identifica até comigo enquanto pessoa, que me influencia enquanto profissional, não é um posicionamento que eu admiro, mas que tem que respeitar, é porque as pessoas consomem, se as pessoas consomem, é para alguma coisa. Repara uma coisa, os jornais semanais que existiam antigamente, havia uma semana inteira para preparar o jornal, neste momento, não existe, ou seja, existe uma hora para preparar a notícia e isso é um problema, porquê? Porque a velocidade ou a nossa necessidade, porque repara uma coisa, quem faz isto somos nós enquanto consumidores, nós exigimos que a informação seja na hora, ou seja, como nós enquanto consumidores exigimos essa informação na hora, as próprias redações para colocar a informação o mais rápido possível cá para fora, tem que ter muita gente e tem que ter notícias que muitas das vezes não interacção para nada e vêm com erros e são mal revistas e pronto, e é um bocado isso. Depois lá está, as pessoas que saem da universidade e tudo mais, se vêm mal preparadas, é provável, provavelmente os cursos são muito mais acelerados hoje em dia também, ou seja, a nível de conteúdos, não sei, não sei, pronto, esta parte da comunicação social, não sei muito bem se as próprias licenciaturas também decresceram a nível de qualidade ou não, não sei, mas, 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 mas posso dar o exemplo do, posso dar o exemplo do marketing e aqui não há muitos sítios que, que abordar a parte do digital vai ficando para fim, porquê? Porque depois é preciso vender uma pós-graduação. O meu filho, o Gonçalo, com 4 anos, no infantário onde ele ainda começou a ter inglês já, já que seja dito, ele pega num tablet e já sabe fazer tudo com 4 anos. Agora, essas skills ainda não foram inventadas, é verdade, é sim, vai passar muito pela questão da globalização do idioma, provavelmente o inglês, não é? Vai ser obrigatória em qualquer profissional do futuro, a questão da programação, ou seja, e a análise de dados, isso vai passar, acho que são 3 pontos essenciais que no futuro vão ser cruciais em qualquer profissão, em qualquer uma, qualquer uma, seja para uma pessoa que tenha uma pequena loja, seja para uma pessoa, porquê? Porque a pequena loja já não vai viver sem a análise de dados, sem o e-commerce, sem a questão da parte digital, portanto, vai ter que ter aqui esta questão. e depois, isso é um bocadinho um mundo verdadeiro, que é aquela questão de, o ensino está completamente desatualizado, hoje em dia, completamente, completamente. antigamente, é que havia uma pessoa que era o professor, a autoridade, que chegava ali e o que dizia era aquilo e ponto final. Eu hoje posso ter uma pessoa a falar, pego no telemóvel, eu vou ao Google e digo, não, não, isso não é assim. E eu digo, não, é, é, não, não é, olha, tenho aqui, 10 artigos de blog, a explicar, que pode ser também de outra maneira. ou seja, estamos a apanhar aqui um paradigma, estamos a chegar aqui a um choque entre o, eu falo, e a minha mãe é professora quase na reforma, o fato de 3, 4 anos, em que ela própria, se calhar, já, não é um estado desatualizar, não, ela também tem uma disciplina que é matemática e a matemática 2 mais 2 é 4. A matemática, vamos ver, uma gênia é a matemática que a matemática não vai mudar, poderiam mudar a forma de dar a matemática, mas a matemática será sempre... É, mas a forma de abordar os conteúdos, isso, talvez. Agora, ah, tudo o resto as coisas são muito, penso, tão desatualizadas, e depois é assim, como é que um professor com 50, 50 e tal anos, consegue assumir ele próprio e dizer assim, pá, aquele miúdo que está ali à minha frente de 15 anos, que eu estou a ensinar, já não aprende como eu aprendi, ou seja, isto não pode ser assim. Pá, não é fácil, não é mesmo nada fácil, e é daquelas coisas que não acredito que ninguém tenha uma resposta ainda, há diversas tentativas de ensino, não só em Portugal, mas também, também no estrangeiro, para mudar um pouco o sistema de ensino, e não ser muito o sistema de ensino de ter ali uma figura que chamamos professor e que vai ler de assinar a matéria e depois temos que fazer o exame, ou temos que fazer não sei o quê, ou seja, há diversas tentativas, mas não vai ser fácil. O desafio futuro na parte do ensino, hoje em dia, ter a licenciatura, quase que acabou, quase que já não é o ponto essencial de uma pessoa que vai para o mundo de trabalho, se calhar, vale muito mais um curso profissional, dedicado intensivamente a uma determinada área, é uma determinada valência, do que andar três anos numa licenciatura que ao final do terceiro ano está completamente desatualizada. E as pessoas vêm cá para fora e vêm cá para fora desatualizadas. Porquê? Porque já na altura estavam a mudar e como nós sabemos o nosso plano de ensino não é uma coisa que seja atualizada assim com tanta regularidade. Portanto, nós contamos também a falar do professor que diz assim mais um coach. Eu concordo perfeitamente, mas quando tu tens que seguir um determinado plano que é instituído pelo Ministério da Educação, eu acho que tem que começar é pelo Ministério da Educação. Mas também, isto, o criticar às vezes é muito fácil. Mas se eu estivesse no lugar do Ministério da Educação também não sei como é que iria fazer muito honestamente porque isto, as coisas mudam tão voadas que é preciso nós pondermos muito bem porque o time ainda apanhas uma geração já completamente digital mas ainda tens uma parte analógica, ou seja, como é que se pode também misturar estes dois mundos? Pessoas que nascem num mundo completamente já digital há pessoas que ainda tiveram uma parte analógica. Por causa, tenho vários pontos que é não só lá em cima que é o Ministério da Educação até a própria auxiliar. Até o miúdo que vê histórias em dez e cinco segundos. Seja, isto é aqui um caldeirão que está aqui a farvelhar e isto nos próximos anos tem que mudar claramente porque eu próprio se fosse aluno não gostaria de estar num sítio em que o pessoal estivesse a apontar para o quadro assim uma hora e meia. Não, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar claramente e é um desafio muito grande e isso pois é verdade também parte muito de nós em casa parte muito dos pais em casa. A minha mãe diz-me que os alunos mais novos é completamente diferente do que era aqui em hoje. Não se pode fazer nada. Não se pode dizer nada. Tem logo o pai e a mãe e a prima e o tio e o avô na escola. se bem e eu tenho a sorte de ter uma mãe que sempre foi extremamente racional nunca me lembro de ter havido uma queixa ou seja nada, nada mas fala ela até fala mais de colegas é para a minha colega chamou a atenção não sei o que e no dia seguinte estava lá o avô depois ameaça e depois hoje em dia é muito fácil eu vou para uma rede social e eu ainda há dias vi uma situação de alguém a queixar-se que ah eu ouvi dizer que na escola x o professor de educação física atirou a bola ao aluno. Comentários tumba 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 partilhas 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 e pronto e o ensino também vive com isto que é aquele professor provavelmente nem fez nada especial e a mãe ou primo ou tio ou alguma coisa qualquer lembrou-se de meter cá para fora e influenciou já o círculo todo não só de pais da mesma escola como de alunos da mesma escola e isto não é fácil de gerir isto não é mesmo nada fácil de gerir é pá muito mal muito mal eu falo nisso tantas vezes lá em casa é sério e comendo tantas vezes uma das questões que eu faço é mas quem é que acha que fazer uma arruada é boa ideia é precisamente pelo contrário a malta mais nova aquela que faz a grande abstenção a malta mais nova basicamente a única coisa que pensa quando vê uma arruada é assim pá o que é isto estou-me a tirar o prazer de andar aqui a passear no Porto ali na Santa Catarina uma coisa qualquer faz a pessoa bem para aqui com os bandeirinhos mas quem é que acha que ira um supermercado a um mercado como fazia o pau-portas e tudo mais dar beijinhos e entregar um filete vai ter votos não vai isso já não funciona assim tanto não funciona que a abstenção está sempre a aumentar não funciona isso não funciona assim e está muito mal a mim o que nos espanta é que os grandes partidos continuam a apostar nisto portanto as pessoas que estão à frente da comunicação e que supostamente estarão a trabalhar com pessoas que nos vão governar a ideia que eles têm para influenciar alguém com o voto é fazer a roada com a bandeirinha ou aquela coisa muito política do debate já muito pré-formatado passa completamente contra isso completamente completamente contra e eu não sou grande fã de política mas adoro comunicação política e já estive envolvido em algumas campanhas autárquicas e gosto do desafio mas eu não gosto nada da estratégia suja baixa do atacar nós quando falamos muito tempo de um adversário entre aspas quando tentamos denegrir é porque não temos mais nada a dizer bem sobre nós ou seja é a mesma coisa é uma regra do negócio que é eu quando sempre como potencial cliente e passo a vida a dizer mal da concorrência basicamente eu sou-me de todos valorizar porque eu tenho que falar onde é que eu consigo acrescentar valor não quero saber porquê que eu consigo ser a melhor opção para aquele cliente e aqui na política é a mesma coisa é quando passamos já não sei o que mas já há 5 anos vocês estavam no poder mas depois foram vocês já 10 mas entramos na banca rota a 15 foi com vocês andamos aqui até o tempo com o Sebastião quase a tentar pronto a tentar tirar para eu não gostar disso não gosto disso até um bocado e depois quando tentamos utilizar aquela estratégia vamos visitar ali só lá vou uma vez de 4 em 4 anos porque é quando há as eleições vamos fazer as obras na estrada porque já toda a gente sabe quando é que há eleições quando começamos a ver muito pó no ar e máquinas de um lá para o outro já toda a gente sabe que as eleições estão a aproximar pronto essa é a estratégia porque o que fica na mente do eleitor é aquilo que é mais recente é um bocadinho assim as pessoas esquecem-se quando é que foi o início do mandato e é um bocadinho ali para o final mas depois a nível de comunicação digital continua a ser tudo tão continua a ser tudo muito insípido tudo muito formatado e as pessoas as pessoas querem que querem conteúdos diferentes as pessoas querem que as pessoas porque há formas de se as grandes empresas as grandes marcas conseguem estar junto ao consumidor de uma forma muito mais próxima e muito mais atual porque é que um partido não há de conseguir estar e continua a ser tudo ali às vezes assim uma nuvem não sabe muito bem o que é que estão a tentar transmitir e depois são discursos são as conferências de imprensa para aparecer ali duas pessoas atrás sempre a fazer aquelas caras assim e tal quando eu estou a dizer alguma coisa eu vou dizer uma coisa isto só tem tendência a piorar mas eu fico feliz porque houve um partido penso que foi o PSD agora nestas eleições que na noite em que saíram os resultados era isso mesmo os partidos todos tinham que fazer uma grande reflexão na forma de comunicar porque todos eles falharam redondamente pá houve ali um ou dois que efetivamente os mais pequenos que até conseguiram surpreender porque como não têm os meios para fazer o que fazem os outros efetivamente tiveram que ir pelo digital e conseguiram ser extremamente disruptivos e passar mensagens bastante interessantes cá para fora e esses partidos que entraram agora na Assembleia são partidos que só começaram agora só começaram agora portanto mas que utilizaram muito bem ali a comunicação a comunicação digital mas era bom que quem nos governa que tivesse a noção que as coisas mudaram e se eles dessem exemplo seria excelente para todos porque percebíamos que efetivamente existiam pessoas eu não tenho partido político não tenho mesmo portanto falo disto com o maior à vontade e para mim tanto se candidatar o PS, PSD o bloco não é essa a questão aqui a questão é que eu não vejo em nenhum partido dos grandes depois cometem erros comunicacionais brutais eu lembro-me de ver em pleno Gaion do vivo um outdoor do PSD em que falava não sei o que das pessoas e depois tinha assim uma tira na diagonal que cortava um bocadinho da cabeça das pessoas ou seja pá são pormenores que não jogam a vota com o perdigota como se sumiu dizer e isto também faz-me alguma confusão de pessoas que estão efetivamente a gerir campanhas de grandes máquinas e de pessoas que nos vão governar e decidir por nós não terem este tato e não perceberem ainda que efetivamente tudo mudou mas eu acho que aí se está a retardar um bocadinho a questão do voto eletrónico eu penso que é um bocado por aí porque com esta questão da Cambridge Analytica e tudo mais percebeu-se que se pode influenciar e muito para uma grande nação como aconteceu com os Estados Unidos agora aqui a questão é que eu vou-te dizer eu quando fui votar este ano foi numa escola primária e eu tive que subir dois lances de escadas perfeito mas houve uma senhora que chegou e disse-me assim olha eu estou atrás de si está bem de bengala para quando chegar lá acima diga-me porque ela não ia estar em pé acho que era aquele tempo todo então a senhora sentou-se no fundo da escada tinha lá uma cadeira e ia chegar lá acima e disse olha está quase a chegar a nossa vez e lá veio ela a senhora para ir votar e se calhar se tivéssemos um quiosque eu não sei mas algo diferente que permitisse e depois onde eu estava eu era das pessoas mais novas a votar ou seja a geração mais nova do que eu não estava lá a votar não foi votar está na grande parte da abstenção portanto essa questão do voto eletrónico tem aqui duas questões que é efetivamente nós conseguirmos reduzir o número de abstenção mas por outro lado está provável que é possível manipular e essa manipulação passamos é simples acontece no futebol a partir do momento em que introduziram a questão do vídeo-árbitro parece que ainda é pior antigamente ficava ali um bocadinho no ar se foi fora de jogo ou se não foi agora até com linhas é não mas a linha está torta e os outros não sei o quê portanto quando for a questão do voto eletrónico vai ser um tempo de estar preparados vai ser exatamente igual ah mas quantos votos quantos votados não se calhar não houve um erro porque faltou ou internet ou não sei o quê vou inventar qualquer coisa para quê? para tentar justificar nós com o futebol deixamos de pensar basicamente mas eu gostava que nos partidos políticos não fosse assim mas é um bocadinho às vezes as pessoas para encontrarem há bocadámos a falar aqui da política as pessoas tentam encontrar depois justificações não existe justificações nada para justificar não é? quer dizer contra fatos não há argumentos e acontece um bocadinho ah pá o futebol o futebol olha só é só se quiseres ou seja o facto não mexes em nada na tua vida pode mexer emocionalmente porque gostas do desporto e tens afeto a um clube ah mas passado perdeis-te um derbião clássico passado dois dias já está tudo na mesma as decisões políticas não são assim as decisões políticas mexem connosco não é? e eu gostava que aí não fosse de clubites e fosse efetivamente de projetos de pessoas que fosse um bocadinho assim portanto é um bocadinho por causa disso sensitive que tinha que ser parole sim eu me me